Fala galera, Márcio CS aqui falando, convidando vocês para assistir minha apresentação dia 13 de dezembro às 10 horas da noite no netshow.me, que é um site muito legal que promove apresentações ao vivo, virtuais, muitas delas são de graça, algumas também são pagas, você paga o que quiser em algumas, outras tem preços fixos. Nessa minha apresentação do dia 13 de dezembro às 10 horas da noite, você não é obrigado a pagar nada, você pode assistir o show sem pagar nada, tranquilo, de graça, gratuito, mas se você quiser colaborar com as moedinhas que você compra pelo site netshow.me, elas vêm para mim como colaboração para o artista e as pessoas que estiverem colaborando com mais moedas terão a oportunidade de ir no próximo show que eu fizer pelo netshow.me, sugerir músicas para eu poder tocar nesse próximo show, nesse segundo show. Nesse primeiro show vai ser a minha estreia no netshow.me e eu quero ver como é que vai ser, eu estou louco para interagir com quem entrar no show, com quem entrar para assistir o show, eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem daqui onde vocês estão vendo aqui, esse quartinho aqui, que é o quartinho dos fundos da minha casa e eu vou estar aqui tocando para vocês 40 minutinhos das minhas músicas, alguns covers e é isso, espero que vocês apareçam lá no site, vai estar o link, já está, eu já estou distribuindo pelo Facebook, já estou divulgando pelo Facebook, por e-mail, mas é esse link aqui, que você está vendo aqui embaixo, netshow.me e você vai só clicar nesse link, só entrar nesse link para assistir o show no sábado às 10 horas da noite. Lembrando, netshow.me é uma plataforma gratuita, você pode assistir a vários shows de graça, a sua presença lá me assistindo dia 13 é muito importante, eu vou curtir muito, interagir com vocês pelo chat que abre do lado do show, vou conversar mais ou menos com vocês durante o show e eu espero que vocês gostem, então dia 13 de dezembro, 10 horas da noite, março CS no netshow.me, aguardo você lá. E aí